Eu estou na empresa Cadêmio Chip, eu estou com a franqueada da Vila Formosa, que é Isabel Kishida. Isabel, você tem uma franquia do Cadêmio Chip na Vila Formosa, né? Correto. Por que você optou em ter uma franquia do Cadêmio Chip? Bom, Silmar, hoje, como a gente sabe, a franquia Cadêmio Chip, ela tem uma experiência muito grande na parte do e-commerce. Porque a gente sabe que hoje as pessoas compram muito pela internet, por conta da segurança que hoje a gente tem, a comodidade, né? E eu vendo hoje, em média, de 30 a 40 produtos diferenciados por dia na minha loja dentro do e-commerce. E, assim, a vantagem é que, mesmo estando com as minhas portas fechadas, eu ainda continuo vendendo. Eu não preciso, não necessariamente eu vendo apenas na minha loja física, né? Eu continuo vendendo também no e-commerce. E o segmento hoje, hoje as pessoas, elas não trocam tanto de celulares como um tempo atrás, por conta do preço hoje do aparelho. Então, hoje elas consertam mais. Se quebra uma tela do celular, a pessoa, ela troca, né? Ela não vai trocar o aparelho, por conta de preço. Agora, me diga uma coisa, analisando tudo isso que você me falou, qual seria o grande benefício de você ser, de você ter a franquia? Então, uma das vantagens hoje, né? É essa questão de você estar 24 horas vendendo, né? Eu não preciso, necessariamente, estar com a minha loja física aberta. Eu continuo vendendo, mesmo pela internet. Quer dizer, a sua loja física fecha, mesmo assim você continua ainda faturando, né? Ainda continuo vendendo. Finais de semana, feriados, durante a noite, no recorrer da manhã, eu ainda continuo fazendo as minhas vendas pelo mercado livre. Hoje, assim, hoje, aquele conceito de que não é seguro comprar pela internet, acabou. É seguro, né? Hoje em dia, a gente tem uma segurança em comprar pela internet. E a gente está muito bem hoje, por conta do suporte que a gente tem da franquia, da caderno chip. A gente está sendo bem orientado, né? A gente tem essa segurança. Quer dizer, eu diria que, até mesmo por conta dessa crise que o Brasil vive, o momento é muito bom. Porque as pessoas hoje não estão, por exemplo, um celular cai no chão, trinca a tela, tem algum problema. As pessoas não estão comprando mesmo, porque o valor agregado de um celular hoje, ele é alto. Então, as pessoas estão andando para consertar. E, com isso, você sai na frente. Justamente, não só a parte de conceito, tá? Não só a parte da assistência técnica, mas na parte de acessórios também. Acessórios é importante. Eu tenho, justamente, hoje eu costumo dizer, eu tenho valores de acessórios na minha loja, que está em média, em média, assim, hoje é mais barato que algum produto essencial hoje dentro da nossa casa, né? E as pessoas, elas compram, não deixam de comprar. Uma película de vidro, que é um item de segurança no celular hoje. A não riscar o... É, não só riscar, como evitar a quebra da tela. Hoje ela é mais barata que um quilo de carne. As pessoas compram, né? E eu digo, contando você, Isabel, quem não deixou o celular cair, né? Não tem como, sempre cai. Não tem. E hoje, celular, todo mundo tem dentro de uma casa. Aquela criança de dois anos, o pai dá, você entendeu? Hoje, todos têm um celular dentro de casa. Então, o segmento em si foi o atrativo para eu adquirir a marca. Bacana você estar falando isso, porque o IBGE soltou um índice dizendo que mais de 50 milhões de pessoas se conectam através do celular. Então, ou seja, estão deixando de se conectar nos lares brasileiros através de um computador, o laptop. Então, estão se conectando através do celular. Mais de 50 milhões de usuários. Quer dizer, é um mercado aí muito bom para vocês. Com certeza, muito promissor, né? E é como eu disse, né? Por conta da dificuldade financeira que nós estamos vivendo, nós não, né? Que o Brasil está vivendo, a gente está sendo, eu digo que não estamos sendo afetados, né? Justamente por conta do segmento. Outra coisa bacana que todo mundo aqui franqueado fala do Cadê Buxi é o atendimento. Eu acho que isso, Isabel, faz uma grande diferença quando você tem uma franquia e as pessoas apenas imaginam o seguinte, vende a franquia e não dá aquele atendimento devido. Você é bem atendida aqui pelo marco da sua equipe? Com certeza. Não só o atendimento, a atenção que eles dão para os franqueados, mas pela experiência, a equipe que eles têm hoje, né? Isso daí conta muito. Favorece muito até na questão de, influenciam nas vendas, né? A gente tem que ter por trás aí um suporte muito bom, que vai nos favorecer. E é isso que é o bom da Cadê Buxi, né? Isso daí conta muito. Então tá bom, hein? Seja você também, faça como a Isabel, seja um franqueado do Cadê Buxi, porque você está num segmento muito ótimo, são todos os que eu te falei, e você tem um atendimento bacana, um custo-benefício legal. Isabel, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para você e para a tua franquia lá na Vila Formosa. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.